Oh malhão, oh malhão, que ideia é tua? Oh malhão, oh malhão, que ideia é tua? Comer e viver, ó, presente e tinta-se a água tua. Comer e viver, ó, presente e tinta-se a água tua. A madeira é um jardim, a madeira é um jardim. O mundo não há igual, o mundo não há igual. Uma madeira que não tem fim, uma madeira que não tem fim. És jardim de Portugal, és jardim de Portugal. Quero ouvir! Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente tem a nos bailar, o bailinho da madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente tem a nos bailar, o bailinho da madeira. Que a gente tem a nos bailar, o bailinho da madeira. Que a gente tem a nos bailar, o bailinho da madeira.